Música Esse é o sorriso de quem vai ter a garantia de um ensino especializado. São alunos do programa Decolar, que tem como objetivo identificar estudantes com capacidade intelectual acima da média para então potencializar esse talento por meio de atividades individuais. Eles estavam no plenário da Câmara, ao lado de professores e pais, porque vieram acompanhar a votação do projeto de lei que cria oficialmente o programa, já em atividade na rede municipal de ensino. A proposta recebeu o voto favorável de todos os vereadores e foi aprovada. A coordenadora de ensino do programa agradeceu à Câmara pela confiança no trabalho realizado. A nossa maior conquista com essa lei é que esse programa vai se efetivar enquanto uma política educacional, porque esse atendimento já está previsto na educação, na lei de diretrizes e bases, na educação especial, mas ele ainda fica muito à mercê de uma política de governo. E com essa lei ele vai se efetivar enquanto política educacional. O projeto prevê a continuidade das ações do programa Decolar por meio da destinação de recursos para as atividades para este e para os próximos dois anos. Em 2019, as despesas estão estimadas em R$ 30 mil. Já no ano que vem e em 2021, o valor foi fixado em R$ 100 mil. Atualmente, o programa atende 149 alunos de 40 escolas. Os estudantes são acompanhados por um plano de trabalho específico, voltado para estimular e aperfeiçoar as capacidades pessoais, sociais, emocionais e acadêmicas. Esses alunos que têm um potencial acima da média, quando eles começam a receber esse acompanhamento no período da manhã e começam a desenvolver seu potencial com as atividades que são proporcionadas no período contrário à aula, eles conseguem demonstrar quanto eles avançam nessa aprendizagem, eles tomam ciência desse potencial que eles têm. Meninos que começam a fazer uma atividade de astronomia, daqui a pouco ele se interessa pela astrofísica e ele vai aprofundando cada vez mais. Então ele busca conhecimentos que vão além do que a escola oferece para ele. Para os pais que têm os filhos inscritos no programa, a garantia de continuidade das atividades é a garantia também do futuro dos filhos. A minha filha, Sara Caroline, começou a participar do projeto decolar. Eu vi uma mudança muito grande nela, principalmente em estar sempre na escola, procurando ter mais interesse, comprometimento com o currículo escolar. Agora ela se predispõe a estar como voluntária na escola, ajudando seus colegas até em outro período. Legenda Adriana Zanotto